Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer a tag dos 50%, a famosa tag dos 70%, apesar de já ter passado um pouquinho do exato meio do ano. O primeiro questionamento dessa tag é para eu dizer qual foi o melhor livro que eu li esse ano até agora e eu tô muito em dúvida entre esses dois livros que a tag inéditos me proporcionou, A Boa Filha e Fique Comigo. Esse aqui, eles não têm nada a ver entre eles, esse aqui é um thriller muito pesado, denso, com personagens super bem elaborados, que aqui também tem personagens muito bem elaborados, e é densa a história também, mas aqui a gente tem mais uma história familiar, não é tão acelerado quanto o outro, então tô muito na dúvida, mas pode ser que eu fique com... Dois, a melhor continuação que você leu até agora? E eu acho que foi Um Trono Negro, que é o segundo livro, continuação de Três Coroas Negras, de Kember Blake. Eu não lembro muito dele agora, mas eu lembro que foi um livro que eu gostei bastante. É uma fantasia, a gente tem três rainhas, cada uma delas tem uma dádiva, que é um poder, né, para lidar com algum elemento da natureza, com alguma coisa, e enfim, é uma história super legal, divertida, eu tô querendo ler o último livro, falta só esse. Três, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E pra esse eu vou ter que dizer... Eu vou ter que dizer não, né, eu poderia dizer qualquer coisa, mas um dos livros que eu quero ler é Amores Verdadeiros, de Taylor Jenkins Reid, eu acho que esse é o nome. É a mesma altura de Os Sete Maridos, de Evan Hugo, aquele de Six, nos NB6, Jude NB6, um livro da banda que tem... Todo mundo fala super bem nessa altura, nunca li nada, nunca nem pesquisei nada, mas tipo assim, quero ler. Quatro, o livro mais aguardado do segundo semestre, e eu particularmente tô um pouco por fora dos lançamentos, não faço ideia do que vai vir por aí, então, enfim, podia ter pesquisado, poderia, mas pesquisei, não. Isso nos leva à questão do número 5, que é o livro que mais te decepcionou esse ano. Na verdade, isso não nos leva a isso, né, a próxima questão a gente tem que fazer. O livro que mais te decepcionou esse ano, eu acredito que tenha sido Fahrenheit 451. Não me tenha me decepcionado por ser ruim, mas porque apesar de eu já saber e já esperar que não fosse uma leitura que ia mudar a minha vida, lá no fundo da nossa cabeça, do nosso coração, a gente espera, né, uma coisinha que vá revolucionar a nossa vida um pouquinho. Não foi bem isso que aconteceu, apesar de eu ter gostado bastante do livro, por isso que ele me decepcionou um pouco. Seis, o livro que mais te surpreendeu esse ano, e esse com certeza foi Bunker, que eu não tava esperando nada, né, não tava dando nada pela leitura, fui super de mente aberta, super sem esperar nada, como eu já falei, tô repetindo a coisa duas vezes aqui, e foi um livro que me impressionou muito, gostei bastante, eu dei cinco estrelas, quatro estrelas pra ele, a maioria das pessoas, inclusive, eu acho que pode ser que não goste tanto assim, tem um pouco de raiva dele, e avalia ele mal por causa do que acontece, assim no geral, mas é um livro que eu simplesmente amei. Sete, novo autor favorito, que lançou o primeiro livro esse semestre, ou que você conheceu recentemente. E esse aqui eu vou falar de Ayubami Adebayo, que é a autora de Fique Comigo, eu gostei muito da escrita dela. Na verdade, a experiência que a gente tem com a escrita do autor se dá muito por como o livro é traduzido, e a tradutora desse livro, que foi Mariana Vargas, que fez um trabalho excelente. Oito, a sua quedinha por personagem fictício e mais recente. Eu não tenho muitas quedinhas por personagem, não, nunca tive isso, eu acho que todas as tags do 50% que a gente fez aqui no canal, eu nunca, nunca falei sobre isso, não. Inclusive, agora eu tô percebendo que eu tô sem o microfone, então pode ser que o áudio esteja lá longe, eu vou pegar ele agora pra ajeitar. Vamos ver no que é que vai dar agora, né? Agora tá aqui pertinho de mim. Enfim, como eu ia dizendo, não tenho muita quedinha por personagem fictício, não. Porém, o nono item é o seu personagem favorito mais recente. E esse aqui, eu vou falar de Ronan, de Ladrões de Sonhos, a continuação do Garotos Corros. Que do primeiro livro pro segundo, hum, deu uma incrementada aí. Quem já leu, parece que eu tô entrando no time das pessoas que tão gostando desse personagem, que é um personagem muito legal. Eu espero, e eu penso que ele vai se desenvolver muito mais ao longo dos livros, até porque ele é um dos personagens principais, né? O que ele significa na história é muito importante. Dez, um livro que fez você chorar no primeiro semestre. E esse livro foi uma leve simetria. Chorei largado, de verdade. Não esperava que aconteceu o que aconteceu. Não esperava ser um livro tão sensível, tão emocionante, tão bonito. Se eu fosse vocês, eu ia atrás de saber sobre o que ele fala agora, e comprava ele com o link que tá aqui na descrição. É um romance LGBT que vai contar a história desses dois jovens, que eles são judeus, e vai fazer meio que um paralelo com uma história bíblica. Só que não é um livro religioso. Enfim, é um livro sobre a história deles dois. E é muito bonito, muito sensível. A relação dos dois é perfeita. E assim, eu não tenho nem muitas palavras pra dizer, mas eu acho que eu já comentei sobre esse livro lá no Instagram. Não sei, não tô lembrado bem agora. Onze, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Esse aqui foi um conto de Vitor Martins. Vai contar a história desses dois jovens que se encontram na fila de um show, se desencontram depois de algum tempo, depois se encontram de novo. É uma história linda de verdade, que é muito fácil de se relacionar. Eu mesmo me identifiquei super. Doze, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2020. Essa aqui foi... Assim, eu não sei, porque eu não tenho como comparar, mas pelos comentários que eu ouço, é muito boa, e eu assisti e achei excelente, que é Little Fires Everywhere. A famosa Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu simplesmente amei essa série, as atuações, os temas abordados, o jeito com que os temas foram abordados. Simplesmente, eu adorei. Treze, sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo. E aqui eu vou citar a resenha que eu fiz do livro O Homem de Lata, que é um livro também muito bonito, inclusive, peraí, que é esse livro aqui. Já falei sobre ele aqui no canal, tem um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Não amei essa resenha pelo que eu disse e tudo mais, mas pelo que esse livro representou. Foi uma história que eu não esperava ter encontrado esse ano, e eu encontrei e foi muito boa. Quatorze, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Eu não podia deixar de mostrar. Amor é Amor. É uma antologia em homenagem às vítimas do atentado a Boate Pulse em Orlando, que aconteceu em 2016. É lindo de verdade. Eu já falei sobre esse livro aqui na minha TBR, no último vídeo, que foi a minha TBR pra julho. E os livros que eu mostrei, que eu tô lendo durante a preta tona, é um livro lindo, que tem ilustrações mais bonitas ainda, e que eu tô doido pra ler. Inclusive, eu já tô lendo, na verdade. Eu parei aqui, ó, no comecinho, ainda, porque quando eu menos esperei, eu tava chorando, e eu tive que parar a leitura pra respirar um pouquinho, e até agora eu não peguei de novo, mas vou voltar a pegar. É um livro bem pesado e bonito ao mesmo tempo. Quinze quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Já falei até sobre isso em vídeo aqui, né, que são todos esses livros, basicamente, aqui da estante, que poderiam ser mais, mas não são. Felizmente, talvez se eu não terminar esse ano, talvez ano que vem, eu acho que consigo terminar esses livros não lidos aqui. concluir. Mas um que eu quero muito, inclusive, em agosto, eu tô pretendendo fazer uma leitura dele, bem organizadinha, é o 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Se você tem esse livro na sua casa, e ainda não leu, e quiser ler também, deixa aqui nos comentários, me deixa saber, pra eu ver se vale a pena criar um mini projetinho de leitura. Esse aqui eu queria ler, na verdade, e eu perdi o tempo de ler com a Isabela, do canal Lê Antes de Morrer, que ela fez um projeto. Então agora eu vou ter que fazer por mim mesmo, só que eu tenho que ver isso aqui, porque o livro não tem capítulo, e eu vou até ver como é que eu vou fazer essa separação. Mas se você tem esse livro, deixa eu saber também aqui nos comentários, e tem vontade de ler, né? Mas ainda não pegou. O link pra todos esses livros vai estar aqui no box de descrição, se você ainda não se inscreve, eu se inscreve, segue nas redes sociais, me segue lá no Scoob, no Goodreads, pra acompanhar de perto o que é que eu tô lendo, né? Em tempo quase real. Fica ligado em tudo que tá rolando por aqui, e a gente se vê já já. Valeu!